E aí meus amigos, Alexandre Leps aqui tendo para vocês mais um vídeo. Hoje, meus amigos, vou estar mostrando a localização de uma espada já famosa nos jogos do Miyazaki, que é a Claymore, é isso mesmo, essa espada que eu estou utilizando aí, inclusive, na minha série que está saindo no canal, tá? Essa série está saindo em paralelo. Então, esse guia você vai encontrar na nossa playlist de guias, e a série também eu vou deixar a playlist aí na descrição. Ambas, você pode estar dando uma olhada, tem muito conteúdo saindo junto, ok? Espero que esse vídeo te ajude, não esquece de deixar a sua avaliação, comentário, dessa forma o YouTube entrega o vídeo para mais pessoas. Se você puder me seguir lá no Instagram, procura por Alexandre Leps, eu faço lives na Twitch também, é só seguir LepsTV. Dados e recados, então, bora para o vídeo. Seguinte, meus amigos, para pegar a Claymore, você vai ter que vir aqui para a parte sul de Lingrave, ok? Vocês veem que até tem um local de graça que aponta para um local de história aqui. Aqui tem uma sidequest que você pode fazer, que depois eu vou mostrar em outro vídeo. Mas isso aqui independe da sidequest, você vai vir para o Castelo Morni, ok? Chegando aqui no Castelo Morni, vai ter a escadinha ali, basicamente. Tem um pequeno elevador, já tem um ponto de viagem rápida que você pode estar utilizando também. Aqui eu já vou fazer a transição para o momento exato que eu peguei a minha, que aí fica mais fácil de eu mostrar para vocês, tá? Mas, basicamente, esse local aqui é bem interessante. Recomendo que você já esteja um pouquinho fora, já tenha explorado bem a área de Lingrave, tá? Porque é uma área que tem muitos inimigos. E quando você for fazer a sidequest também, vai ter um boss ali no final da área que pode ser um pouquinho desafiador. É bom que você já esteja se sentindo confiante aí com o seu personagem, certo? Inclusive, eu dei uma demonstração para vocês num vídeo de ontem, mostrando como pegar o arco, né? O arco é muito bom para essa área, porque é uma área cheia de inimigos, né? Eu mostrei lá no vídeo como você ir isolando inimigo por inimigo, tá? Então, traga um arco também. Mas aqui eu vou mostrar para vocês outra forma de abordagem que subiu ali no elevador, ó. Você vai ver um monte de inimigo, mas dá para você passar na surdina, né? No modo stealth aí que agora é extremamente útil no Elder Ring, né? Esse modo stealth que veio ali do Sekiro e que está sendo muito bom aqui para o jogo também, tá? Aqui tem um inimigo gigantesco. É bom evitar também, ele é bem forte. Vai seguindo ali para a esquerda, pela direita, na verdade. Tem mais um outro cara aqui. Esse aqui dá para pegar. A gente pega o backstack. Continua seguindo. Aqui já está mais tranquilo. Vai ter essa escada para subir. Aí você vê mais ou menos os atributos que eu estava quando eu vim para esse castelo, tá? Eu não tive muitas dificuldades aqui não, mas tem umas áreas dele que são complicadinhas. Principalmente nas partes superiores e tudo mais, tá? Chegando aqui, meus amigos. Tem mais um inimigo aqui. Sem muita dificuldade, você derrota ele. Tem mais um ali também. Você pode usar o arco. Como eu falei, nessa área aqui o arco é bastante útil. Principalmente para evitar que venha três inimigos de uma vez só. Você vai matar. Daqui agora, você vê aquela fogueira lá embaixo, onde estava repleta de inimigos, tá? Basicamente, onde a gente passou no stealth. Se joga ali para baixo. E a gente está quase já com a Claymore. Beleza? Bem tranquilo, né? Para quem está jogando com essa classe, né? Está jogando com o Great Sword. É uma excelente espada para você fazer investimento, principalmente nesse início do jogo. E aí, mais para frente, você decide se você vai trocar. Certo, meus amigos? Está aí. Deixa eu mostrar ela aqui para vocês. Olha os upboots base dela. 138 mais 43 ali. Ela tem um escala em D. que depois você pode mudar também, se você quiser, com uma cinza de guerra. A minha Claymore, ela já está no mais 8 aqui, tá, pessoal? Mas, só um pequeno demonstrativo para vocês. A habilidade dela, ó. Você aperta o L2. E o R2, está vendo? Ela tem um golpe que é muito bom para stun, ó. Ela stun o cara para você conseguir fazer, logo depois, aquele golpe crítico. É bem bacana. Ó. Boom! E ele tem uns frames de invencibilidade enquanto você usa isso. Também. Só que, não façam isso que eu estou fazendo aqui, tá? Estou fazendo de um propósito mesmo. Esse monte de inimigo de uma vez aqui. O normal é você ir puxando um por um. GG! Está aí, meus amigos, demonstrada a Claymore para vocês, tá? Espero que tenha gostado aí do vídeo. Se esse vídeo te ajudou, não esquece de deixar sua avaliação, comentário. Dessa forma, o YouTube entrega o vídeo para mais pessoas. Se você é novo por aqui, fica o convite para se inscrever aí no canal. Também ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Dá uma olhada nas nossas playlists aí. Os links estão na descrição. Então, é isso. Vou ficando por aqui. Vejo vocês nos próximos vídeos. Um forte abraço, valeu e fui! Um forte abraço, valeu e fui!